Mulher até 19 anos, até 25 anos, a mulher adora dizer a idade, mas depois dos 26 já nunca vai ter a idade. Imagina um homem depois dos 72. É por isso que eu digo assim, que eu tenho 72 anos de idade, energia de 30 e tesão de 20. Mas eu quero agradecer a lembrança e dizer pra vocês que é verdade. Eu tô com muita energia porque eu ainda quero viver uns anos pra ajudar a consertar esse país. Hoje eu fui dar uma entrevista na Rádio Tatiana e me perguntaram se eu vinha visitar aqui, se tinha alguma coisa do Josué e do Lula. Eu falei, olha, a única coisa que eu tenho é o seguinte, é que nenhum presidente do mundo teve a sorte que eu tive de ter um vice da qualidade do Zé Lencar. Legal. O Zé Lencar significava competência, significava história, significava lealdade, significava tudo, ou seja, honestidade. O que você precisava de um vice eu tive no Zé Lencar e eu acho que como o Josué é filho do Zé Lencar, ele deve ter aprendido igual ou mais. Aê!